O sede já tá acabado, já faz tempo. Tá acabando é com a minha paciência. Então tá acabando com um monte de coisa. Olha lá! Ô, coisinha, já falou um negócio contigo? Pô, eu acabei de limpar ali, tu já vai sujar? Não tem problema nenhum, não, tá, Milton? Porque obra é igual sexo, né? A gente limpa pra sujar de novo. Aqui, ó, já tô até com a proteção da cabeça. Capacete é esse, coisinha? Ô, ô, Marisinha, pra eu botar meu capacete? Que capacete o quê, Clóvis? Eu hoje, em especial, estou tendo que fazer um mascarado, porque, gente, essa poeira tá maltratando a minha derme. Tive que recorrer pra argila. Que palhaçada, né? Porque argila é uma poeira compacta. E você não deixa de ter razão. Mas faz o seguinte, um favorzinho pra gente, Sassá. Compacta a tua opinião e libera quando te pedirem. Opa, danada! Cuidado com vidro, cuidado com vidro! É, danada, tudo danada porque eu tô de uniforme, amor. Porque quando eu tiver de calcinha, é na construção civil, amor, ó. Uai, por que eu tô na construção civil? Porque onde já se viu, um homem daquele ali, pelo amor de Deus, um homem daquele sozinho. Meu Deus do céu, essa obra pode durar um ano, que um ano tá bom também, porque é o tempo que a relação já deu, porque fica, ai, enjoa. Mas é isso que vai acontecer, né, coisinha? Essa obra vai virar rotina, porque tanto tempo pra consertar um encanamento? Eu não sei qual é o problema, porque eu adoro um homem martinho da vila. Que homem martinho da vila, coisinha? Faz devagar, faz devagar, faz devagar, faz devagar, devagar. Tu acha que eu sou rápido? Tá no converso contigo, não, Clópera? Ih, foi rápido. Ah, o que que é? Agora tu vai se planar minha vida sexual aqui na frente dos outros? Então foi muito sério, coisinha? Eu tenho pra mim que esse pedido tá fazendo corpo mole. Não fala isso, não, tá? Porque eu vi no vestiário nem do corpo mole, não. Porque aquele ali, nossa, mãe, nossa, meu Deus. Aliás, uma coincidência, uma enorme coincidência. Por que coincidência? Com o abdômen dele lembra muito o copo do bar que eu frequento em Caxias. Por quê? Todo trincado. Não, é verdade, é verdade, porque eu mesmo vi no vestiário. Ah, é. Ué, não sei se é uma pena isso. Vocês estão fazendo festinha no vestiário? Não, 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 Marisa. Mas bem que deveria, né? Porque banheiro é o lugar onde a gente fica à vontade, não é mesmo? Concordo, concordo. Aliás, assada. Mas, ô, doutor René, que mal de pergunte, o senhor não é casado? Sou, sim. Inclusive, eu e minha esposa, Patrícia, também estamos com obra em casa. É uma confusão, né? Ah, é ruim. Mas trago novidades. Ah, o quê? Estamos grávidos. Ah, meu Deus. Mais um bebê. Trago mesmo, grávido, vai. Sim, Solange. E sabe por quê? Porque nós somos livres e liberdade, minha querida, é um direito dos vivos. Se você se aprisiona, é porque você já está morto. É apenas um sujeito que anda, come e caga. Que bravo! Olha, Rádio! Vixe, é bravo! Rassá, me digam ainda mais uma coisa. Por favor, me tire da caixinha, porque eu não sou relógio. E o que é isso? É bravo! Fora trabalhar. Essa fala do doutor René mexeu comigo, sabia? É, emociona, né? Não, é porque eu esqueci o relógio, fora da caixinha, roubaram. Ai, Flávio. A Flávio, escuro de Deus, né? Vamos falar de relógio na minha hora, gente. Esse problema aí, doutor Agildo, é o culpado. Porque ele que escolheu uma empresa pequena, entendeu? Olha aqui, pequenas empresas, mas são grandes negócios. Porque esse pedreiro... Não, tudo bem, mas eu não sei não. Porque eu acho que ela não é nem licenciada, tá? Amor, que esse pedreiro do meu alvará pra ele. Eu faço ela... Eu vou te falar uma coisa, senhora. Que esse hospital, o problema dele é o nosso diretor. Não, mas vocês têm que denunciar esse, doutor Agildo. Querida, a gente está no Brasil, mas o que adianta denunciar? Não dá em nada. Na... Yes. That's right, yes. No. Give to me. Give to me. Give to you. Give to every... Mamãe, agora tá fazendo inglês, ela tá pirando. Ela quer sair do país. Mas ela não tá morta? Como assim, sair do país? Ela tá morta, ela não tá burra. O Trump saiu, ela quer ir pra lá. Tá. Ah, dona Naná, essa pressão já tá ótica, uma data liberada, tá tudo normal. Ai, então agora só falta meu neto, né? Então, minha querida, é o seguinte, a gente vai precisar refazer a chapa do seu neto, porque apareceu uma pequena manchinha. Meu Deus do céu, como assim uma mancha? Eu vou te explicar. Ele, por exemplo, é um bom exemplo, porque ele não é uma pinta, ele é uma mancha. Célia, cadê o lugar da brincadeira aqui com a paciente? Ai, fui completamente... Nossa... Ai, nossa... Cadê a vovózinha mais amada desse hospital? Ah, ô, vovó, tá preocupada com o netinho, não tá? Mas tá tudo bem. Eu tô preocupada com a minha vida sexual. Eu tava falando com a dona Naná, sério. Ih, eu confundi... Eu... Aqui, mas porque a gente tá emparelhada a mesma idade, eu pensei que fosse comigo. Como é que tá o meu neto, hein, doutor? Ô, dona Naná, é que qualquer batida na cabeça é muito delicada, mas eu fiquei sabendo que ele trabalha com obra e adora futebol, né? Mas nesse momento agora é bom evitar. Mas quando ele melhorar, fala pra ele passar. Eu moro em Nilópolis, ali na Rua Sete. Fala que lá não tem futebol, mas tem sempre uma pelada. Mas eu achei que ele tava fora de perigo. Gente, cadê o pedreiro pra consertar essa parede aqui? Ah, falou que é lá fora comprar um vé da rosca e almoçar. Ai, calma, meu celular eu põe pra... Ah, na hora da minha vitamina D. Ô, Célia, não tem mais sol nessa hora não, tá? É de nicotina, que eu vou dar uma pitada, bronzear meu pulmão, vou lá fora. Ô, Célia, cigarro não é brincadeira, Célia. Uma hora a conta chega. Lá em casa chega todo dia 5, por saber que eu boto tudo pra não confundir o pagão. Vamo refazer, vamo trabalhar, vamo pro foco e vamo ver o que é isso. Ai, vamo ver o que é isso. Gente, a gente já volta aí, tá aqui? A gente já volta aí. Deixa ela passar, não mexe nesse problema. Marisa! Oi, oi, oi. Solange, você viu o pedreiro? Oi, só um instantinho. Não, Milton. Não vi, mas se eu encontrá-lo, acabo com ele, doutor. Você me chama quando encontrá-lo. Me chama quando encontrá-lo. Você não viu ele ainda? Desculpa. Eu adoro, doutor Renê, eu fico brincando de imitar ele. Olha aqui, ô, Solange, eu não vi o pedreiro e fiquei bem chateada, porque essa é uma classe que eu sou fã, sabia? Ih, mas, ó, dizem por aí que Sassá já montou fã-clube de mesa, hein? Ah, não, fã-clube não, gente. Não é essa obra que não termina, tem que acabar logo com isso, gente. Pelo amor de Deus. Ai, tem mesmo, sabe? Não, só tem que acabar. Ah, não, CLA, vai fumar. Quando você vai acabar com esse serviço nojento, hein? Ó, cigarro mata, hein? Tudo mata, hoje em dia tudo mata. Você vai comer uma fruta, tem agrotóxico, mata. Aí você vai botar uma calça jeans, sei lá quem, tá se matando pra fazer a tua calça. Aí você vai falar de... Ah, não, né, o Solange? Ué. Não, mamãe, não vou falar isso pra ela. O que que foi? Não, mamãe tá agressiva, tá falando absurdo. Não, mãe, me fala que eu sou muito curiosa. Fala, fala, fala. Ela falou curiosidade mata. Ai, que grossa. Não, grossa eu também, mas a mamãe morreu de curiosidade. É, como? Tinha um menino que ela seguia ali na praça São Espena. É. Conhece ele, Tijuca? Conheço, conheço. E ela tá atravessando a rua. Nisso o 474V, ela foi ver aqui, ó, pá! Ah, na cara dela. Na cara... Que horror! Foi horrível. Eu tive que maquiar tudo pra entrar. A cara? Claro! Ela não tinha... Que horror! Quer dizer, então quer um espírito... Eu botei uma peruca na cara. Mamãe, sai da mala! Dorme, menino! Dona Naná, a senhora provavelmente deve ter tido alguma crise alérgica. Eu vou receitá-la uma nebulização. Ah, mas cadê o meu neto? O teu neto ficou na recepção lá. A senhora quer ver seu neto, né? Tá bom, então vamos lá. Vamos lá que eu vou levar a senhora pra ver seu neto, tá? Não se preocupe, tá? Vai dar tudo certo. Tá. Tô limpando. Tô limpando. Ô! Ei! Ô! Oi! Tudo bem, queridão? Que bom, porque pra mim tá péssimo. Será que você pode parar com essa furadeira? Só um minutinho que tá dando uma estressada na galera aqui? Desculpa, tá? Nada. Eu vou tentar o martelo então. É, tenta o martelo. Obrigada. Ah, martela, martela. Martelo, martelão. Balança a mãozinha na palma da mão. É o bom de... Opa! Você entende de obra? Não, eu entendo de pedreiro. Carrinho de mão. Pada. Dá licença. Pada, papada. Ô, Sali Linsson, não encosta nessa parede não, que acabou de ser rebocada. O que vai ser rebocada vai ser a sua cara, tu quer ver? Se eu não falar direito meu nome, que meu nome é Sassá. Tu quer ver, amor? Tu quer ver? Como é que você fala comigo, garoto? Te boto na rua, tá? Eu sou concursada, amor. Eu sou concursa... Desculpa, que ela me irrita. Eu sou concursada, tá bom, amor? Eu tenho PIS, PASEP, FGTS. Ouviu, Miltão? Tenho FGTS, se tu quiser meu fundo de garantia. Eu só quero saber o que você tá fazendo aqui. Que a Marisinha acabou de limpar aqui. Eu tô limpando, que é um hospital onde a gente precisa de limpeza, aciamento. Miltão, Miltão... Oi, senhor. É... Ai, que fofo falando do senhor. É... Deixa eu te falar, se você precisa de alguma coisa, tá? Fala com a tia, tá? Se você precisa de um mago, um biscoito, um banho... Você chegou embora. Tô precisando sim. É... Você manja de ver da rosca? Ai, tu me quebra, né? É... É... Eu não... Eu não... Assim, eu entendo de ver da rosca, apesar de eu achar que a rosca tem que ser livre. Você é uma figura, rapazinha. Então completa teu álbum com a figurinha. Ela não é uma figurinha rara, não? É... É um selo. Ai, a gente tá se divertindo tanto a valer. Sassá, seu nome, né? Sassá, S de salada, A de abobrinha, S de sem censura, Leda Nagli. E... A de... Anda logo, tá vendo que eu tô te dando mole, cara? Vou andar logo. E você também vai andar rápido, ó. Gostei, vou aceitar a sua ajuda. E pra começar... Tá. Pega aqui na minha... Hã? Aqui. Pega aqui na minha perna. Preciso medir meu pau aqui. Tá tranquilo. Eita, quanto sentido duplo. É... Que louco. Obrigado. Por isso que é Milton, né? Que é... Nossa, é grandão. Parado. Olha que tamanho é documento. Ah, então se você for ali em casa, eu posso te mostrar meu CPF e você me mostra a sua carteira de habilitação. Pena, eu não sei dirigir. Não, mas pra andar na minha rotatória, não precisa ter carteira. É só armar a seta. Então, Thaís, eu preciso de um leito pra esse paciente aqui. É, Cláudio, eu preciso de paz. Tá vendo que metade da enfermaria tá isolada por causa da obra? Não tem leito. Eu tenho uma solução. Você? É, eu tenho sim. E se os doentes ficarem de conchinha no mesmo leito? Vai que rola um date. Eles já estão deitados. Sabe o que é essa? Eu não sei se você percebeu, mas isso aqui é um hospital, acredita? Não é motel. Olha que louco. Mas eu acho que podia ser, motel. Eu acho que seria mais legal. Uma vibe mais cool. Eu só sei que essa obra tá demorando muito. Lá em casa, em três dias, eu levanto uma laje, ainda faço o acabamento todo. É, por isso que a tua cara vem acabada. Toma. E o paciente novo, Thaís? O que você quer que eu faça? Paciente é novo, mas a enfermaria continua velha e sem vaga. Dá licença. Essa menina é grossa, sabia? Na seca. Olha, cuidado com essa secura, não ajuda no ato sexual, não. Sabia, Milton? E por falar nisso, aquele copo d'água ainda tá de pé? Nossa, se eu precisar ficar de pé, eu trago até um jarro d'água.